A primeira favela criada no Rio de Janeiro foi o Morro da Providência. Ela foi criada a partir do governo ter mandado soldados para poder corrigir a Guerra de Canudos. Ele proporcionou uma proposta de que, se saíssem vitoriosos, poderiam receber uma recompensa. Com o passar do tempo, os soldados sobreviventes foram receber suas recompensas. E quando chegaram, o governo teria tirado suas casas e falido os soldados. Foi então que eles escolheram um morro grande e construiram casas acima de casas. A chegada dos imigrantes no Rio de Janeiro ocorreu com a libertação dos escravos. Eles vieram trazendo a mão de obra. Quando chegaram aqui, não tinham lugar para morar. Por isso, eles teriam que morar em cortiças, nas favelas. Após a Lei Áurea, os negros foram para locais mais precários, longe dos bairros urbanos do Rio de Janeiro. Uma reforma na área urbana do Rio de Janeiro expulsou os negros para os mortos. Com excesso de irmãos imigrantes e ex-cativos, foi montado um exército militar reserva industrial. Só que não tinha nenhum poder político sobre a jovem república. O Rio de Janeiro no século XIX. Os moradores atual do bairro da Lapa estão reunidos para assistir ao desfile de uma banda militar. Quando, de repente, avistam grupos de negros gingando e dando rasteiras. Eles mostram suas navalhas e começam a ameaçar o público, tanto verbalmente quanto corporalmente. A multidão se assusta. Todos sabem o que significam aqueles movimentos. É a terrível capoeira que desfila pelas ruas da cidade. É comum ouvir que essa mistura de dança e luta nasceu no ambiente dos quilômetros e seis altos. Mas, por isso, os assentos mostram que a capoeira vem desenvolvendo em várias cidades portuais, que receberam um grande contingente de escravos africanos como o Rio de Janeiro. O jogo com características próprias da capital do império foi utilizado pelos escravos. Ao ganho daqueles que trabalhavam nas ruas da cidade, como instrumento de resistência e sistema de servidão contra o controle de determinados territórios. Maltas são gangues temidas pela população. Se defendiam lutando capoeiras. Por isso, a mesma acabou sofrendo uma grande perseguição. No início da década de 50, um imigrante polonês queria vender sua fazenda para aquelas pessoas que procuravam moradias a peso baixo. Esse fato ficou conhecido como a principal favela do Rio de Janeiro, o Complexo Alemão. O fato, em princípio, corriqueiro e sem muita importância, acabou dando origem ao nome de uma das principais favelas do Rio, Complexo Alemão. Todos os contratos europeus que falavam uma língua estranha, era alemão. O rio é marcado pela favela com forte e imediato a associação à pobreza. A favela coloca sobre o foco o foco. A cidade atraiu grande continente de imigrantes, desde o início do século XIX, principalmente de portugueses, tendo sendo o Rio de Janeiro o principal destino desse grupo. Encantados pela oferta de boas terras para o plantio, italianos, alemões, espanhóis, sírios e liboneses, estabeleceram-se no Brasil. Atualmente, esse processo sofreu uma ruptura com a construção, queda da chegada de imigrantes no Brasil. No Rio de Janeiro, com a chegada da Família Real ao Brasil, trouxe desenvolvimento a alguns bairros. Com a queda da monarquia, a população de Altamengo se mudou para outros lugares, principalmente os localizados na Zona Sul, como Botafogo e Flamengo, culturalmente Copacabana, Leblon e Ipanema. Os bairros nobres são habitados principalmente pelas classes altas e médias altas. Caracterizam-se por custos elevados, principalmente pela demanda imobiliária, laborização, planejamento urbano, entre outros. A população dos custisos, das casas de couve e, posteriormente, das favelas, não era exclusivamente habitada pelos ex-escravos e mestiços. Também era habitada pelos estrangeiros. Os portugueses também alugavam os terrenos da favela para as pessoas de baixa renda. A grande mão de obra econômica que morria na grande cidade do Rio de Janeiro estava na pandemia. Assusta-nos que, no dia de hoje, eles querem isolar essa parte pelas pessoas de baixa renda. Tradicionalmente, o estilo musical mais associado ao Rio de Janeiro é o samba. Este é o estilo que acompanha os blocos de rua e o desfile das escolas de samba no carnaval. Trigui um destaque, porém, outro estilo musical, o funk, que promove grandes festas chamadas bailes, comandadas por serros DJs e MCs. Outro estilo musical muito associado ao Rio de Janeiro é a bossa nova, a qual motivou a nomeação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro de Aeroporto Tom Jombu. Em homenagem ao célebre compositor da bossa nova, Tom Jombu. Uma característica especial do fluminense e em especial do carioca é o seu peculiar sotaque, com R com som de RR no início, antes de consoantes e no final de frases, e o S com som de X nos mesmos casos. Na região suburbana, que surgiu depois e continuou em expansão, a ocupação iniciou-se ao longo das lias férreas. Nas planícias mais baixas, bem como os manguezais que majeiam a Bahia, foram mais tarde inexados à água urbanizada. As montanhas e o mar sempre dificultaram o crescimento do Rio de Janeiro, dando-lhe uma forma longitudinal. A favela teve muita influência tanto musicalmente quanto nas roupas, como nos shorts, blusas, camisas, bermudas, chapéus, etc. No panorama religioso, a religião predominante do Estado é o cristianismo, com 81% da população, sendo a maior parte, com 51% da população, o catolicismo, e o resto, 27%, os protestantes. Existem também 4% das outras religiões, como o budismo, o judaísmo, a umbanda, o espiritismo, o candomblé, o santo daime, o taoísmo, entre outros. Os 15% dos restantes não possuem religiões. Dados de 2013. O Arco da Lapa é uma imponente construção, em estilo romano, com 17,8 metros de altura, 270 metros de extensão e 42 arcos que ligam o bairro de Santa Tereza ao Morro de Santo Antônio. O nome Maracanã vem do tupi, maraca e nã, que significa parvagaio. O rio Armônio recebeu esse nome por ter suas cercanias habitadas por uma ou mais espécies desses piscitacitos. A área atual da Grande Tijuca, onde fica o bairro Maracanã, era na colonização brasileira do Brasil, um grande território pantanoso. A Orla de Ipanema possui bem infraestrutura, de lazer, com bares e restaurantes, e para comprar a fina de Itália, colorida pelo pôr do sol e as noites românicas à beira da praia. A Caça do Ipanema serve para dar várias pedaladas na ciclovia e comer a carne na brasa em diversas churrasqueiras. A Caça do Ipanema possui uma praia do rio sem volume, ou seja, sem onda grande, serve para vários postos náuticos, tipo caminhões de surf, jet de ski, etc. O Cristo Ex-Ditor é um estatuário tiderico, que retrata Jesus Cristo. Ela está localizada no bairro de Santa Tereza, no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros do nível do mar. No ano de 2007, ela foi eleita uma das novas sete maravilhas do mundo. A estátua foi projetada pelo engenheiro francês Paul Landowski e construída pelo engenheiro Heitor da Silva Costa. Em colaboração com um engenheiro francês, Albert Cangotti, entre os anos de 1922 e 1931. A estátua foi inaugurada no dia 12 de outubro, no mesmo dia da Nossa Senhora de Aparecida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL